O calor que tem feito nos últimos dias, aliado a baixa umidade do ar, aumenta a preocupação de especialistas com as doenças relacionadas a problemas vasculares e também doenças respiratórias. Atenção especial por causa dessa elevação da concentração de poluentes no ar com esse tempo mais seco. Para a gente compreender melhor os prejuízos que isso traz para a saúde, a gente vai conversar agora com o Dr. Abraão Kuri, ele que é cardiologista e clínico geral do Agacor, ele já está aqui. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Boa tarde, Letícia. É um prazer estar com vocês e os seus ouvintes. Queria que o senhor explicasse para a gente por que esse tempo mais quente pode piorar quem já sofre com problemas do coração. Veja, é importante primeiro que nós ressaltemos que há uma expectativa de um calor excessivo nos próximos dias. Em segundo lugar, é claro que qualquer pessoa, independente dela ser já previamente portadora ou não de alguma cardiopatia, pode-se sofrer algum dano à saúde com um calor mais intenso. Mas nas pessoas já previamente portadoras de algum problema, principalmente nos pacientes com insuficiência cardíaca tratada ou com hipertensão arterial, nós devemos lembrar que estas situações de extremo calor podem condicionar uma vasodilatação importante, uma sudorese e, consequentemente, perda de líquidos e de sais minerais pelo suor. Então, é muito importante que as pessoas que já forem portadoras de algum problema cardíaco entrem em contato com o seu médico para poder ver da necessidade de algum ajuste na medicação de que fazem uso. E lembrar que em qualquer situação, evitar a exposição prolongada ao sol, evitar a permanência em locais muito aquecidos, e procurar, além de cuidar da vestimenta, uma vestimenta mais leve, se hidratar muito bem. E lembrando que esta hidratação não deve ser feita apenas quando a pessoa tem a sensação de sede, mas ela deve fazer ingestas regulares de água ou de isotônicos, porque, muitas vezes, a pessoa com mais idade pode não ter esta sensação de sede mais tão aguçada, e deixa de ingerir líquido e desidrata mais facilmente, se expondo a um risco de complicações circulatórias, que, em especial, nas pessoas já previamente portadoras de algum problema cardíaco, pode ser muito mais importante. Doutor Abrão, boa tarde para o senhor, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. E essa forte onda de calor que está prevista já chegou, né? E vai durar até a semana que vem, está muito associada também ao tempo seco. A baixa umidade do ar também é prejudicial à saúde, especialmente para quem sofre de problemas no coração? É, a baixa umidade relativa do ar, ela contribui também para o aumento da desidratação das pessoas. E esse aumento na desidratação, associada a uma vasodilatação, potencializa o risco de complicações cardiovasculares. De sorte que é também importante aí que as pessoas cuidem da sua hidratação. O melhor preventivo de complicações também relacionadas à baixa umidade relativa do ar é uma hidratação adequada, uma ingesta de frutas com teor de água maior e principalmente evitar, como eu já falei, a exposição prolongada ao sol e a permanência em lugares muito aquecidos. Doutor, tem algum indício que as pessoas podem, algum sintoma que as pessoas podem sentir que isso já pode ser algum indício de que ela está tendo algum problema com esse calor excessivo? Muito boa a sua pergunta. Isso vale também para as pessoas mais idosas e aí independente delas serem ou não portadoras previamente de algum problema cardíaco. Se a pessoa ficar muito sonolenta, um pouco mais aquietada, com alguma dificuldade de se expressar diferente do que tinha, os familiares, quem estiver no entorno dessas pessoas, devem ficar atentos. Muitas vezes, a desidratação nessas pessoas pode se expressar por alterações no comportamento e na deambulação e na maneira de se expressarem antes mesmo que haja alguma coisa mais séria. Isso vale independente das pessoas terem problemas cardiológicos prévios. As crianças, principalmente as crianças menores e os adultos mais idosos, são potencialmente as principais vítimas desse aquecimento que nós estamos sofrendo e, portanto, merecem a atenção de quem estiver no seu entorno. Doutor, eu quero agradecer muito a participação aqui do senhor do TJ Aparecida. Recomendação que vale não só para quem sofre de problema no coração, né? Em geral, porque um calor desse com quase 40 graus tem que beber bastante água, se proteger, senão pode ter sérias consequências. Uma ótima tarde para o senhor e um bom fim de semana, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Bom final de semana. Obrigada, bom fim de semana, doutor.